Um cor do acerto que é para não beber um esquebrinho lá naquele travessado lá, sim? Beber um esquebrinho? De quem é? De boa boa. Mas é que eu escapito, hein? Não, a minha é mais quanto que eu vou. Lá pá, estou cadado. Onde eu vou, boa, te abrindo poucos de berbite. Tem que te beber de um 10 renho, então. O abubi bebeu-me aquele canaca cheio de café. É que bate-se embora, lá. Ele não era um pinguinho que tinha lá, né? Então, amanhã eu produzi café. Outra que amanhã eu produzi café? Não, ontem. Produzi café. Bate-se embora. Nem me nasci no meio de uma errada. O que eu percebi? De ver, nem é mais. Mais o quê? A fé. Acho que é lenha caneca. Não é de mimar, boa? Não é de mimar, boa. Boa assistente no trabalho, não é na cafézinha? Não é na cafézinha também. É na cafézinha também. Ah, ok. Então, vamos continuar o trabalho, né? Sim, pegar o trabalho. A vontade de dar um estevinho de porrada. Entende-se? Vou querer experimentar. Vou experimentar. Mano, não é bom. Ah, eu vou tapar a pinguinha também, né? Bom, bom assistente que tem ali. E bom computador, amiz não. E bom pudito, você já trabalha na elba. Mas bom, bom de um sinopso. Um pedido amado não é quem tem chucna no ore. Por exemplo, o pedido amado não é que tem chucna no ore. E o pedido amado não é que tem chucna no ore. Não é que tem chucna no ore. O que é a porta? Ah, eu vou fazer o pedido amado não é bom agora, né? Se não for nem para o parado não é que tem chucna no ore. Não é que tem chucna no ore. Onde é que a bota a tomanda? Na na horta. Na ronda? Isso não é bota. Faça o que eu fiz, deveria, eu não fizho o ar goto. É um pedido amado não é bom. E o penheira, o penheira, o penheira não me fez nada. Eu vou ver as pedido com o penheira, sei que a triliou e o penheira não. Boa, que tal de boa mãe inchada. Se vou estar a dizer, vou querer, agora inchada. Ah, nossa. Vão estar a dar uns tefinhas de porrada? Vai dar uma teada, vou poder levar também. Não, e vocês dão? Ah, vou te lembrar disso. Então melhor vou te falar para vocês todos. Mas quando botar a história de caça-feira, mas te gado bem. Não. Eles dizem, mas que os dobes, sim, senhor. E nem? Não, inteira. Não há se botar a panha ali fora. Não estou me permitindo, nem levar, nem dar. Dia de Páscoa, sim, senhor. Esforço, saúde, todo, companheiro, irmão, familiar, santo Páscoa. Muito saudade e amor. Agora passa a Páscoa no Cabeçá-Rigás. Há Nati, Domingos, Mão Gomes. Há Tímero e Joaquim. Fazer fungo. Sim, senhor. E já me comecei a fazer fungo que tem Béto Páscoa, a caixa de Monterdam lá na Pouvação. Sei bem, também. É tradição. Adrien, bom, pincinente. Sim. Ah, toque lá. O que é isso? É, bom. Ah, 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 bom. Daqui, tá monta bem mais rápido que eu vou. Bom? Você não sabe nada. Quando você vai sair, você vai sair e prender, e prender pra mim. Nós vamos ter que ir na porta e prender dessa linha. Não vamos ter que ir em coisa nenhuma. Eu não vou ter que ir na porta. Quando você quiser dançar, você vai dançar! Quando você quiser dançar... Eu prender, eu prender! A mim que não é só de parte. Não. Vou... Ah! Vou! Só vou te dançar direto para a fronte, graças a mim. Já vou? Sim. Quando vou vir, já vou te chamar então. Estou ainda te desnobo mais, pronto. Já sei. Já sei. Não vou nisso nem nada. Estou de um pouco, certo? Estou bem, certo? Estou bem. Estou bem, está muito jovem. Estou bem. Quando me deixa de dançar, você vai dançar, certo? Não quero? Quando me deixa de dançar. Aqui você vai achar, é meto de mim, certo? É? Meto de boa, é bom que é grande e tem que trabalhar. É bom sim, também. É muito bom que é pra ficar fracada. Não é fracos, crianças. Não, não é fracos. Mas é mais bom que o bom. É bom! É mais bom que o meu. É bom. Eu não vou fazer isso. Vou fazer isso. Depois que eu trabalhava para o padreiro, vinha aqui esfreando e vende tudo. Vou vender. Vou comprar o hotel. Vou vender o leitado, o martelo, o marrete. Vou pegar o que é bom. Vou vender. Vou vender o leitado. O leitado é que eu não digo. É bom. É bom. É bom. Vou vender o trabalho. Prínter. Prínter. É bom. Vou vender o pênel. 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 Ele tem que jogar o que é que está lá. E tudo. De ficar tirledo. Vou te ensinar sem vender nada. E aí